Hoje vamos relembrar um período nostálgico, em que as noites de quinta-feira não eram completas sem boas gargalhadas, proporcionadas por um mestre do humor, Chico Anísio, época em que a própria emissora que o transmitia não era tão contaminada como nos dias atuais ou politicamente correto, e as piadas absurdas reinavam soberanas, apesar dos exageros tudo era encarado na mais pura dimensão, infelizmente essa época não voltará mais, e a geração titulada de Z não saberá o que é levar uma piada na esportiva. Antes de começar gostaria de apresentar uma nova forma de vocês ajudarem o canal, com o botão abaixo seja membro, nele vocês poderão ver os vídeos em primeira mão, terão emojis diferenciados e ainda ajudarão na manutenção do canal, façam parte da nossa comunidade, não se esqueça de seguir o canal e vamos lá! Chico Anísio Show foi um icônico programa de televisão brasileira das décadas de 1980 e 1990, criado e estrelado pelo renomado humorista Chico Anísio, com uma variedade de enquetes humorísticas, paródias políticas e sociais em entrevistas. O programa oferecia uma mistura diversificada de comédia. Chico Anísio, conhecido por sua versatilidade, interpretava uma ampla gama de personagens, desde políticos corruptos até figuras de cotidiano brasileiro, e um de seus personagens que marcou muito o seu programa, sem dúvida, foi o Palhado. Ele era um perna de pau que vivia se defendendo das críticas de torcedores e comentaristas esportivos a cada uma das suas inúmeras vezes que trocava de clube. Dói! Eu sei, Cracão, mas a situação atual do futebol... Que situação, Bigode? Que futebol? Futebol é eu, ou não é a mãe? É, é, Otávio Arlindo. Futebol, futebol, futebol sem coalhada é que nem Constituição sem Doutor Ulises. Vê quanto time que eu já joguei, Bigode? Vê você, hein, Cracão? Aqui, Joinville, lá de Santa Catarina, Grupo de Ramos, Belém de Pará, o Goiás, lá da terra de onde estourou o Célio 137. Joguei horaria várias vezes, Terna Nacional, Terna Nacional de Porto Alegre. Joguei no Grêmio, um dia eu tava no Terna Nacional, o Grêmio me contratou. Eu fui o único que jogou ao mesmo tempo no Grenal. E agora, ele chama eu? Não chama. Agora, pra eles, qualquer Luiz Fernandes serve, qualquer Lima, tá bom? Dói, Bigode. Escuta aqui, meu filho. O desemprego é geral. O país tá passando por uma grande crise. Que crise, boy? Que crise? Crac não tem crise. Crac é crack. Crac só tem duas saídas. Ou joga, que nem Roberto Namite, ou para, que nem o Sócrates. Ai, meu Deus do céu. Mas será que nem a Cabo Friense se interessa pelo meu filho? Nem o Lensoense. O Ituano. Mas nem o Ibis. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Um personagem que até os dias atuais parece repetir a conjuntura atual dos políticos brasileiros era o Justo Veríssimo. Ele era uma sátira aos políticos corruptos e demagogos, conhecido pela frase Eu quero é que pobre se exploda. Ele representa a hipocrisia e a falta de escorpos da política brasileira, oferecendo críticas sociais de forma humorística e inteligente. Se você acha que até hoje existe vários Justos Veríssimo na política, deixe nos comentários. Alguém tem que trabalhar em emprego de salário mínimo, não tem? Tchabo, 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 tchabo. Tem, tem, tem. Salário mínimo não é emprego, é suicídio. Eu aprovo. Aprovo que eu tenho horror. Horror de pobre. E acho que em festa de Inhambu abonado, Jacu rasgado não entra. Ele aprova. Quer dizer que nós estamos empregados, não é? Estão, 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 mas de acordo com a lei da alegria da casa. Qual é a lei da alegria da casa? O pobre se diverte vendo o rico comer. E o rico se diverte vendo o pobre morrer de fome. Leva, Castor. Quarto pequeno e comida pouca. Coisa pra parecer um com o outro é pobre. Isso é uma vergonha. Outro personagem marcante de Chico Anísio que hoje teria muitos problemas com o politicamente correto por humilhar a mulher era o Nazareno. Nazareno é um funcionário público dividido entre duas mulheres, a esposa e a empregada. Casado com Sofia, ele a considerava feia, a maltratava e a censurava. O maior bordão dessa enquete era o ultimato de Nazareno para Sofia. Calada! Quando ele estava longe, ele aproveitava para tentar seduzir a bela empregada da casa. Jorge? Oi, Nazareno. Isso aqui tudo... Senta, senta aí. Eu vou jogar no teu colo. Tá. Faz tempo que eu quero botar no teu colo isso aqui. Tudo é pra você aqui, ó. Aqui. Isso aqui é isso? É biquíni fio dental. Quanto biquíni? Eu quero ver você experimentando todos. Inloco. 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 Que lindo. Que isso, Nazareno? Pra quem são esses biquíni fio dental todos? Quem é nessa casa que tem condições de usar biquíni fio dental? Não, se a Xoxa ganhou esses biquíni todos aí fio dental, eu também acho justo ganhar pelo menos umzinho, né? O que é que tu vai fazer com um? Tu não cabe dentro. Pra tu caber dentro, tem que colar todos um no outro pra tu caber. Nazareno! Ah, nada! Isso não é mulher. Isso é um saco no chute. Deixa eu atender. Fala. Quer o Luquinha? Manda ele pra cá que a gente resolve isso. Hã? Quem é, Nazareno? É o filho da vizinha aí, dona Algo. O garoto tá com soluço. Hã? E aí? Aí ele vem pra cá pra se curar. Ué, mas nós não temos aqui em casa remédio pra soluço, não? Tem você. É só olhar pra tua cara que já o soluço tá. Nazareno! Ai, defesa do teu corpo. Ai, pena de morte do Amaral Neto. Tá com pena? Levanta. Agora nós. A da onda. Como uma onda no mar. 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 Agora que eu vou entubar. Vai. Outro personagem de chicanismo bem polêmico nos dias de hoje era o Paiinho. Um pai de santo homossexual altamente requisitado pela alta sociedade baiana. Ele era o protagonista dessa esquete. Paiinho era Rui de todos os santos, que vivia cercado de ajudantes e lia a sorte e o futuro das celebridades nos búzios. Uma benção, meu pai. Deus te abençoe, cabeça de boi. Quem é essa mola? Paiinho é Wanderleia. E esse é meu gato. É gato. Ele me arranha e faz fundo. Quando tiver no cio, apareça por aqui. Vocês vão acampar aonde? Aqui. Ué, o Chico não ligou pro senhor? Agora o senhor é o meu novo pai. É, e tu faz ver o que é bom. O Chico ligou, foi? Foi. Foi sim, Paiinho. Não, foi eu que tomei o recado. Eu só tava esperando um tempo, né, pra poder falar. Ah, porque meu pai anterior era muito quadrado. Eu acho que ele é quadrado porque não quer ver a filha redonda. É que o pai dela é um garuchão muito careta. Enquanto o irmão dela tem mil direitos, o Erasmo, ela só tem mil deveres. Cês tão vendo? Cês tão vendo? Todo mundo tá vendo? Enquanto o irmão podia tomar banho nu, a bichinha tinha que botar fio dentro. Cês levem a nova cabrita lá pra dentro pra fazer o teste do chapeuzinho vermelho. Eu quero ver como foi que ela chegou aqui pra depois não ter reclamação e não dar bode. Eu vou ter que fazer algum teste também pra ficar aqui? Você? Eu tô pensando. A gente podia fazer o teste do caçador e do lobo humano. Ai, que delícia! Outro personagem de chicanismo que com certeza não teria espaço nos dias atuais era o Haroldo. Haroldo tinha decidido voltar para dentro do armário. Ele era um personal trainer e que tentava esconder a sua homossexualidade e passava a imagem de macho alfa para as mulheres. Até ser desmascarado por um amigo do passado. Em todo esquete, Leon chamava Haroldo pelo codinome de Luana e o incentivava a soltar a franga. O que você está muito bem com o professor de ginástica, Haroldo? Vagira, eu vou arrasar. Ah, olha aquele ali. Aquele ali é um antigo professor que está indo pra América. Vai aí cá. Vem cá. Oi. Esse daqui é o Haroldo, o seu substituto. Matinha, cheguei. Esse cara esconde. Esconde? Quem esconde? Quem esconde? Quem esconde? Quem esconde? Eu sou Haroldo, hétero. Olha o mundo. Olha o mundo. Eu sou cão. Bem forte assim. Paca. Mas é paca mesmo. Como é que eu não tinha reparado isso antes? Que absurdo. Olha aqui. Você está querendo me azarar? Sua... Sua bichona decadente. Isso. Vem, vai cá. Vem comigo aqui. Olha. Olha. Bicho homem na pasta. Mas decadente. Arrasou o povo. Decadente. Arrasou. Está vendo, Luana? Luana, você está vendo? Meu amor, o teu passado não engana, minha irmã. Volta pro Reduto, queridinha. Solta essa franga, Luana. Não falto. Não falto e não volto pra Reduto nenhum. Eu sou Haroldo, hétero, machão. Olha o amor. Olha o f*** aí de ser domador de leões. Ai! E foi ruim? Foi ótimo. Um dos personagens do folclórico Chico Anísio era o Pantaleão Pereira Peixoto, aposentado que estava sempre a contar histórias falsas. Vive em sua cadeira de balanço na companhia de sua esposa Tertuliana e de Pedro Borca, um adulto com postura de criança adotado por ele. Ele sempre pergunta para sua mulher se ele está mentindo, que por sua vez não tinha coragem de contradizê-lo e sempre garantia ser verdade. Vem trazer os Jogos Olímpicos de 2008 aqui para a Cinco City. É, mas o que diabo é isso? Ué, isso que junta um monte de atleta do mundo inteiro para brigar por causa de uma medalha de ouro. E tem em tudo que é esporte? Em tudo, tudinho, tudinho. Tem bocha? Bocha? Bocha parece que não tem, não. Tem truco? Truco eu acho que também não tem, truco não. Tem loto? Loto. Tem... Tem... Tem tênis? Gosto não. Me machuca os pés. Gosto de minha sandáliazinha. Quem tirou o alvo? Eita! Então aí já pode contar comigo. Já estou até vendo a medalha de ouro pendurada aqui. E o senhor gosta de dar tira, seu padrão? Uma ocasião em 1927. Uma ocasião em 1927. Ah. E o senhor gosta de dar tira, seu padrão? Eu saí pra caçar um pato selvagem. O pato selvagem via dando trabalho pro povo, pedindo pra eu matar o bicho. Eu vou atrás dele. Peguei minha espingada. Seu batalhão! Mas que dá tiro! Não, Pedro Bagua, que faz sorvete. Bota a fruta no cano, aperta o gatinho. Sorvete sai prontinho pra tu narrar pra tua mãe. Té, aproveita que tu tá com a agulha e costura a boca de Pedro Bagua. Continua, continua a história. Sim. Pô, irmão. Aí... Quando eu olho, vem três patos voando lá de longe. Vinha em direção a mim. Foi aí que eu reparei que eu tinha esquecido de lavar as balas. Ué? O senhor não tinha nenhuma bala? Uma? Mas o que vinha era três biteros. E eles vinha assim. Assim. Viu? Um aqui, um aqui, um aqui. Se eles vêm de lado, era fácil. Que eu pegava lá no meio de uma bala. Pei, pei, pei e furava os três. Mas vindo de frente. Um na frente, dois no lado. Eu aí pensei em mim. Fiz a pontaria no do meio. Mas bem na ponta do bico. Bem! Nunca a bala bateu na ponta do bico. Dividiu em duas, matou os outros dois que rebusaram. É mentira até. Eita! O que é que ele é? Mentiroso! O que é que ele é? Mentiroso! Se alguém precisasse de uma oração, era só chamar o Tim Tones. Que era um pastor evangélico que pregava sempre vestido de branco. Dos pés a cabeça. E com óculos escuros. Tim Tones foi inspirado em Jim Jones. Fanático religioso norte-americano que organizou um suicídio em massa. Agora, ao meu ver, uma das piadas mais pesadas que nem precisava do politicamente correto para trabalhar, foi com o personagem dele. Onde ele praticava o racismo na cara dura. Além de dizerem que eu me aproveito de vocês a quem chamam de incautos. Me acusam de racista. A tudo mais eu perdoo, já que perdoar é dever de todos nós, ou não é? É! Mas a acusação de racismo causou mágoa profunda. Somos todos iguais ou não somos? Somos! Iguais em tudo, independente de status, de crença, naturalidade, nacionalidade ou cor da pele. Assim o digo, assim o provo. Meus queridos irmãos, esta criança é branca? Não! Então, esta criança é negra? É! Para acabar com as acusações malévolas que me são feitas, acusações de racismo, eu, com maior piedade, com maior fervor e toda naturalidade, acaricio esta criança negra, como se branca ela fora. Mamãe, mamãe, mamãe. Isso daqui dá uma cadeia. Agora, para finalizar, não poderíamos esquecer dele, Bento Carneiro, o vampiro brasileiro. Era como ele se apresentava, seguido por uma cusparada. Com sotaque caipira, ele tentava, mas nunca conseguia assustar um mortal e conseguir sangue. O vampiro nacional era medroso, fraco e representado com maquiagem tusca. No final de seus ataques frustrados, ele dizia o bordão, minha vigância será maligna. Se inscreva no canal. Cheguei, patrão! Nadarmente, já tá com os pés desgramados, de todo andar. E pra mais, dos pecados pisei na alguma coisa que não devias ter pisado. Aí no dormitório tem um bando de mocinhas. Hoje, patrão, tira a barriga da miséria. Afinar, Calunga. Eu já tô que nem banco de sangue. Zerado. Ah, sangue aí é o que me falta, patrão. É um pano de pescoço lindo pra patrão chupar. Ei, miséria. Eu tô com medo, Calunga. E medo de quê, patrão? De na hora agafarhar. Já pensou se na hora de crau meu dente mulece? Coitado, cê aí que tá se rindo, deu. Vou lhe pichar uma maldição. Tomara que todo que você tem na frente passe pra trás. Quero ver na hora de você se assentar. Oi, patrão. Tem a medida do senhor do Bofim pra lhe dar sorte. Sai pra lá, canaio. Que Bofim. Nossa turma é outra. Oi, patrão. Oi lá. Tem um casafuginho, patrão. Que hora que é? E minha noite de conto, patrão. É eles que se atrevem a fugir. Depois das duas badalas noturnicas. Se eles der bochadeu, minha vingança será maligrinha. Estamos na antivéspera de mais um ano novo. Profeta, o que posso esperar? As mesmas decepções de sempre? Ou será que desta vez tudo vai mudar? Todos sempre se queixam de que nunca estão felizes com o que têm. Conquição. Conquição. Mágico não é mudar de situação, ganhar o salário do colega, ser dono da casa da vizinha ou presidente da empresa. A transformação do homem está em ele ser ele mesmo. A chave da mudança chama-se evolução. Em vez de querer o que os outros têm, tentemos descobrir em nós mesmos o que nós somos e o que será necessário usarmos para que se processe uma mudança para melhor. Imaginemos uma aranha com a alma de um pássaro vador que seria para ela não poder voar. Sejamos nós em toda a nossa grandeza. Às vezes, podemos mudar para pior. Então, viva você, viva a vida. Viva! Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer por nos acompanhar nessa viagem nostálgica pelo universo do humor brasileiro. Esperamos que tenham se divertido tanto quanto nós relembrando os momentos hilários do Chico Anísio Show. Se você gostou do conteúdo e quer mais, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para perder nenhum vídeo futuro. Além disso, considere tornar-se membro da nossa comunidade para ter acesso a conteúdos exclusivos, emojis diferenciados e ajudar na manutenção do canal. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo entretenimento de qualidade. Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhe com seus amigos. irei deixar um vídeo acima em que Aiton Senna, Mamonas Assassina, entre outros, previram suas mortes. Eu me chamo Denilson e até o próximo vídeo.